Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Far Cry 6. Vocês viram a camiseta do cara ali? Eu sou Anton, eu sou Anton, né? Você vê, você tem aqui um líder, você tem um presidente que é um assassino, que é um ditador, que tolha a liberdade das pessoas, que faz as pessoas viverem na miséria, e esse cara tem apoiadores no povo, é uma coisa assim tipo inacreditável, né? E é real isso, né? Claro que aqui no videogame não é real. Mas você vê aqui no Brasil gente que apoia até hoje o maior bandido da história do mundo. E tem gente que apoia. Então, lógico, você tem mais bandido do que outra coisa na política. Você apoiar algum político, a chance de você estar apoiando um bandido é muito grande. Mas você tem bandido que o cara é julgado, condenado, recondenado, e as pessoas apoiam. Eu acho uma coisa inacreditável. Mas beleza. Bom, o que eu estou fazendo aqui em cima? Por que eu estou subindo aqui? Primeiro pra pegar uma caixa que eu esqueci da primeira vez que eu vim aqui, que é essa caixa. E segundo, porque eu não sei se vocês vão se lembrar, eu falei com um psiquiatra maluco, um doutor sei lá o que, ele tem um nome meio grego e tal, né? Deixa eu ver se aparece aqui certinho. Legal. Já marquei e tal. Ah, tá até escrito ali o nome dele. Doutor Dabolos. Doutor Dabolos. Eu falei com ele, ele falou que ia me ajudar na minha jornada pelo autoconhecimento, pra eu ficar menos estressado e tal. E aí ele pediu primeiro pra eu ir pescar. Ele pediu pra eu pescar cinco peixes. Eu pesquei os cinco peixes. Depois que eu pesquei os peixes, ele pediu pra eu alimentar os pelicanos. Eu nem sabia como fazer isso, mas é só você se aproximar do pelicano e apertar o botão que você dá um peixinho pra ele. Eu alimentei um pelicano numa missão que foi muito louca no meu vídeo passado. A missão de caça ao pelicano coincidiu, né? A missão que eu estava fazendo, a missão de caça ao tesouro, acabou servindo pra eu cumprir a outra missão dada por esse Doutor Dabolos aí, né? Depois que eu alimentei o pelicano, o Doutor Dabolos falou pra eu meditar. Mas não é pra eu meditar em qualquer lugar. Diz que o ninho da águia ficava no topo desse monte. Diz que o ninho da águia ficava no topo desse monte. Doutor Dabolos me ligou aí. Então, o Doutor Dabolos pediu pra eu meditar no alto de uma montanha no ninho de uma águia. Eu nunca vi um ninho de uma águia na minha vida. Vamos ver um agora. Então, ele pediu pra eu subir aqui. Olha só. Caraca! Mas contrataram a Aldebrecht pra fazer esse ninho aqui. A águia matou uma pessoa? Mas que águia é essa? É um pterodátilo que tem aqui nesse ninho? Não é uma águia? Porque olha só, gente. Foi a OAS que fez esse ninho? Olha o tamanho desse ninho. Que coisa ignorante. Nossa senhora, foi empreiteira contratada aí pra fazer esse... Deixa eu ver aqui. Tô tentando desmarcar. Terapia de choque. Rastrear. Eu tô no ninho. Não sei por que não aparece botão pra eu meditar. Doutor Dabolos me sugeriu relaxar. Ah, tenho que guardar a arma. Preciso relaxar. Até que foi bom isso. É, sou eu. Então, eu meditei dentro da porra de um ninho de águia. E foi esquisito, mas meio relaxante. Sei lá. Se os seus chakras falassem, estariam te agradecendo. Pode prosseguir para o próximo passo. Esta vez, quero que salte em queda livre. Ok. Isso parece divertido. Meu só? Meu programa não é tão estranho assim. Não é bem por aí, não. Dani, Dani. Quem é o médico e quem é o paciente aqui? Já nem sei mais. Exatamente. Encontre um ponto bem alto e entre em harmonia com as nuvens, Dani. Ah. Quarto passo. Adrenalina faz o sangue correr ligeiro. 20 segundos com o meu traje planador. Ou um paraquedas deve resolver. Não tem altura aqui suficiente para eu ficar 20 segundos no ar. Bom, eu vou para qualquer lugar em algum outro momento. Eu não vou fazer esse desafio agora. Então. Deixa eu aproveitar que já tem uma exclamaçãozinha. Quando eu vi a onça lá, vocês viram que eu cheguei do lado dela e eu não atirei? Que eu confundi com o meu parça. Eu vi a onça, pensei que fosse o meu parça. Mas não era o meu parça. Bom, já fiz a minha meditação. Eu odeio esse negócio de meditação. Não tenho paciência para isso. Eu não gosto de coisas que não tenham propósito. Você fala. Pô, a meditação tem propósito. É para você relaxar e não sei o que. Eu não vejo propósito nisso. Se eu quero relaxar, o que eu faço? Eu deito numa rede. Eu vou numa piscina. Então, isso para mim é relaxar. É o que eu gosto de fazer, né? Se eu meditar, eu me estresso. Porque parece que eu estou parado sem fazer nada. Só um... Sei lá. Eu acredito que tem... A maioria das pessoas... Estou falando isso porque eu li estudos sobre isso, tá? Eu li estudos sobre isso. Estudos sérios. Porque até eu vi um estudo sobre os estudos de meditação. Que dizia que a maioria dos estudos, eles tinham erros fundamentais científicos. Então, era uma coisa assim. 99% dos estudos eram fraudes e tal. Então, existem pessoas que realmente ficam... Conseguem atingir um estado mental absurdo meditando, sabe? O cara, ele muda como a mente do cara funciona e tal e não sei o que. Só que esses caras são caras que treinam meditar há 30 anos. A maioria das pessoas que meditam, essa meditação não está tendo muito efeito real ao cérebro da pessoa. Tem, claro, que o efeito placebo e tal sempre funciona, sempre é válido também. Mas, para a maioria das pessoas, não funciona muito. Aí, bom trabalho com resgate. Ouvi falar que você detonou a Benitez, Dani. Eu queria ter visto em pessoa, mas minha batalha é aqui, vigiando a porra dessa porta. Estou querendo sair da vinheta toda. O que está acontecendo? Reunião no monte. Alguns amigos estão querendo desistir. Ah, escuta aqui! Não vale a pena matar por isso. E com certeza não vale a nossa vida. Somos jovens. Era pra gente estar por aí, bebendo, transando e matando aula. Uou! Nossos pais e nossos após já roubaram o nosso futuro. Por que perder tempo com isso? Era assim que eu pensava. Daí, um dia, a Almirante Benitez entrou na minha sala de aula com uma arma. Ela chamava o nome, tinha que estar lá na frente. Um por um. Álvares. Bermúdez. Carrilho. A Almirante listava os crimes. Protestar, distribuir panfletos, curtir um post da Clara Garcia. Fernandes. Jiménez. Tenha. Aprendi uma lição. No meu último dia na escola. Ou você fica do lado certo da história. Ou do lado errado de todas as armas do castilho. Sabe as palavras, guerrilheira. La Morale tá aceitando gente nova? Depende. Do quê? Tem limite de idade? Eu vou sangrar por La Morale. Se me aceitar. Bem-vindo à guerra, velhote. Como a gente vai derrubar a Almirante? Flexões. São o primeiro passo para a vitória. O grande hotel, Dani. Essa é a chave. Tem um comboio que eu gostaria que fosse meu amigo. Não. Precisamos do Carlito. Flexões nunca mentem. Vou lá, doce. Você acabou de cortar a mão. Tem... Certeza de que fazer flexões foi boa ideia? Ah, tenho que admitir. Seu discurso me inspirou. Sim! A parte em que você botou a arma na cabeça... Sente-me 10. Mordo. É muito insana! Eu adorei! O Dani precisa cuidar daquele probleminha no hotel. Por que você não disse antes? Basta o Carlito entrar no jogo. Preciso que vá ao grande hotel cabaieiro. Antigamente era um resort para turistas ricos, mas a Benitez transformou o lugar num inferno para prender e torturar pessoas. Um dos nossos combatentes, o Hugo, tá preso lá. Ou seja, ele tem uma consulta com a dentista, a melhor interrogadora do regime. Se a dentista arrancar informações dele, já era pra gente. Hugo tem bom coração, mas ele vai dar com a língua nos dentes, certeza. Você precisa impedir esse interrogatório, custe o que custar. Já mandei uma batedora pro hotel. Ela vai te ajudar quando chegar lá. Um camaleão do Gilberto vai te ajudar a passar pelos guardas se ficar escondido na traseira do caminhão de entregas dele. Mas é melhor se apressar. O caminhão logo vai sair do pátio de triagem. A Benitez não pode descobrir nossa localização, Dani. Espero que o velhote mantenha o passo. O comboio nem vai ver a gente chegando. Tá na hora do jogo, Dani. Vamos. Temos o El Tigre do nosso lado. E o que um velho vai fazer de útil pra namorar? Que discurso incrível, mano. Caralho. Caralho. Você também tá nessa missão? Aí sim. Eu odeio dentistas. Eu também. Dizem que quando você tá na cadeira dela, ou você entrega informações, ou a vida. Ou as duas coisas. Então eu vou ter que achar o Hugo bem rápido. Nosso batedor já tá em posição pronto pra ajudar. Você ouviu a Yelena mais cedo? É da voz dela que a gente precisava. Às vezes é difícil saber se tamo ganhando ou perdendo, sabe? A gente vai vencer essa coisa. Eu te prometo. Espera. Pronto de controle. Ok. Cuidado, Dani. O que veio fazer aqui? O cheque, o cheque do covão. Tá, ok. Abre aí pra gente dar uma olhada. Acho melhor não, viu? É só pra só cheque abrir. Não faço ideia do que eu não entendo. O que você tá falando, pô? Olha, foi o que me disseram. Se quiser, abre aí. Mas a dentista disse que não era pra ninguém ver o que tem dentro. Ah, é pra ela. Foda-se, então. Pode seguir. A gente vai perder. Ok. Que você. Vamos lá. Morong, estou em um hotel imenso na montanha. Bem chique. Grande Hotel Caballero. Desde 1740, esse lugar foi uma prisão militar, depois um hotel, aí voltou a ser uma prisão e depois um hotel de novo. Parece que o lugar não está aceitando reservas. Quando o Castilho está aí, é sempre hora de fazer check-out. A gente vai ficar nessa para sempre? Sei lá, sempre tem vaga para as minhas piadas. Eu vou desligar. Dani, eu vou ser os seus olhos e já estou em possessão. A dentista já está lá com ele. Vinga. Pensei que dentista sempre se atrasava. Não, é só que... E vocês perceberam que para essa missão o jogo me deu duas opções. Eu tinha a opção de vir direto aqui para esse local e aí me virar para passar pela guarda, porque esse local aqui provavelmente está todo cercado. E a outra opção foi a opção que eu escolhi, que é a opção que facilita a tua vida, demora um pouquinho mais, você tem que vir no caminhão de boa, só que facilita a tua vida. Entrar no caminhão, estava o caminhão lá, entrava no caminhão e aí você passa pela guarda. Assim, obviamente, fica muito mais fácil. Agora eu preciso encontrar essa tal dentista aí que... Dentista... Talvez ela seja dentista também, mas é um eufemismo aqui para torturadora. É uma mulher torturadora. Aqui nós estamos num estado ditatorial, totalitário aqui. Nós temos o Anton Castilho, que é o ditador aqui desta bagaça. Nós estamos num estado que colapsou, né? O estado colapsou. A gente vive numa sociedade, e nós não damos conta disso, de como a gente vive de ilusão. O ser humano vive de ilusão em sociedade. Em diversas coisas, né? A gente vive o dinheiro, o próprio dinheiro, né? O dinheiro meio que é uma ilusão, né? Ele pode perder valor, como na Venezuela, perdeu valor pra caramba e tal. É uma ilusão. A gente acredita, claro, que você tem um estado, né? Você tem um estado, o estado brasileiro, que garante o valor daquela nota, do real, por exemplo. Só que se esse estado colapsar, aquilo vira só papel. Aquilo não vale mais nada. O dinheiro não tem valor. O dinheiro representa alguma coisa, e a gente acredita nessa representatividade. O que tem valor é o produto. Se eu tenho uma cadeira, uma cadeira tem valor. Se eu tenho uma mesa, uma mesa tem valor. Se eu tenho uma faca, uma faca tem valor, né? O dinheiro, ele tem enquanto a gente acredita nele. E viver em sociedade é viver em cima de uma linha de ilusão, né? E a gente acredita, é curioso... Ah, tá... O dentista tá por aqui, ó. O que foi isso? Você vai me dizer onde fica o quartel, e você, enfim, vai poder descansar. Tá bom, tá bom. E aí? Olha! Olá, Dani. É o Dr. Nabolos. O que você tá fazendo neste exato momento? Me conte tudo. Matando um monte de... Eu sou de energia positiva. Pense nos seus chakras. Deixe a luz do sol entrar no seu corpo. Na sua região de fora. Dani, acho que o interrogatório acabou. A dentista saiu do palco. Cunho. Yelena, a dentista está morta. A moral está a sal. Por enquanto. Que notícia boa, Dani. Ah, e eu estou preparando um presente para você. Ah, é? O hotel. Eu vou tomar ele. Chega de torturar guerrilheiros aqui. Tenho certeza de que você não é da moral, Dani. Está com cara. Não, Dani! Não, Dani! Você tem a calor aqui? Vem aqui. O que você quer que o povo de Yara saiba sobre o conflito? Conflito? Isso aí é normal. Olha, apesar dos humores, não tem guerra nenhuma. Não aqui na Yara Oriental. Não é não, Almirante? Isso não é uma guerra. Os criminosos da Libertá serão detidos. São poucos, nós somos muitos e... Ouviram isso? Ouviram isso? Libertar dados. Essa chica aqui não brinca em serviço. E quanto à gangue violenta, conhecida como La Morale? Atacar as forças armadas ou a economia não é coisa de aranista de verdade. Minha estratégia para isso é... Eu ajudei ela com a estratégia. Eu tenho décadas de experiência. Eu comandei uma empresa de segurança. O Leste é seguro. Entendido? Tá bom. Não se preocupe por nada. E corta. Tem que ir. Senhor Presidente. Almirante, é tão bom ouvir a sua voz. Eu queria saber como é que um grupo de adolescentes em Leste está causando o maior número de baixas em serviço desta guerra? Almirante? Eles contam com o apoio da Libertar e das Lendas. Sempre tive um interesse pessoal na sua carreira. Te escolhi a dedo na academia. Mas não se iluda. Na fila havia oficiais mais experientes, qualificados e inteligentes na sua frente. Você se destacou por um motivo simples. Sim, Senhor Presidente. Você era uma mulher de uniforme. E agora poderá ser a mulher de mais alta patente a ter a cabeça gravada numa lança. Graças, Senhor Presidente. Mais alto! Quero mais alto! Quero mais alto! Me empresta esse gato aí. Gato, filho, você quer o meu gato? É que você vai ver o gato só que você vai levar. Eu achei maravilhosa essa história agora, falando aí da Almirante. Que ela foi escolhida, porque é uma coisa que tem acontecido bastante, né? Ela foi escolhida não porque era melhor, porque era mais inteligente, porque era mais capaz. Ela foi escolhida para esse cargo por ser mulher. Para eles usarem o argumento da representatividade. Ó, nós apoiamos as mulheres, nós temos mulheres aqui. Só que quando você faz dessa forma, é um negócio absurdamente complicado, né? Primeiro, você fala aí para a mulher que ela não foi escolhida pela competência, sim, por ser mulher. Já não é uma coisa legal, né? Quer dizer, não tem mulheres competentes para esse cargo e tal, né? E depois, se ela falhar, dane-se. Vai matar ela e vai botar a cabeça dela lá numa estaca, numa lança, né? Isso tem acontecido, tá? Eu tenho contato com empresas grandes, que hoje, se eles têm dois... Está lá numa seleção de empregos. Duas pessoas com a mesma capacitação, um homem e uma mulher, eles contratam a mulher para ter essa representatividade que todo mundo tem exigido. É coisa urgente. Eu gosto desses jovens guerrilheiros. Eles me lembram de mim, só que menores. E vamos precisar de muito mais do que um porão cheio de mini-tigres para vencer essa guerra. Chegou a hora, bebê tigre. Precisamos do Carlito. O quinto membro lendário da Revolução de 67. E o desgraçado mais casca grossa que eu já conheci. Os soldados molhavam as calças quando davam de cara com ele. Conhece a expressão, dois coelhos com uma cajadada só? Bom, uma vez o Carlito derrubou dois aviões com um tiro. Ele é um tesouro nacional. Isso antes de se aposentar e ir trabalhar num museu. O regime colocou ele numa jaula para ser insultado por turistas e aranistas nojentos. O verdadeiro destino dele é no campo de batalha. A gente se encontra no museu. Juntos, nós vamos libertar o Carlito da prisão. O Castilho tem muita bala. Mas a gente vai ter o Carlito. E ele só precisa de uma. Pelo jeito, esse Carlito aí é o cara, hein? Vamos aí atrás do Carlito. Vocês viram lá onde a Almirante estava? Que tinha um quadro ali da família do Anton Castilho. Você encontra vários desses quadros aí por toda a Yara. Então é um quadro com o Castilho pequeno, o pai e a mãe. Castilho era filho de um homem branco e de uma mãe negra. Por isso que ele é mulato, né? A gente vê ele que ele é mulato. E ele fala... A gente vai encontrando vários registros, vários relatos aí sobre o Castilho. E ele mesmo fala que na cabeça dele, o pai dele era fraco. E por isso o pai dele foi morto. E ele não quer cometer o mesmo erro que o pai. Por isso que Esperança, que é a capital aqui de Yara, é um lugar todo fechado, todo blindado lá pra ninguém entrar. Porque é onde o pai do Castilho foi morto. Então na cabeça dele, o pai dele era fraco. Ele tinha um pai fraco. Aí tá nóis, olha os raios lá. Isso aqui eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Depois que eu consegui o... Doutor Dabolos ligando aí de novo. Depois que eu consegui esse traje aqui, eu posso fazer a incursão, fazer uma viagem rápida, saindo a partir do céu. Então eu venho caindo e posso me movimentar de forma meio que rápida aí pra um lugar ou pra outro. Então, o Anton Castilho, ele admirava mais a mãe do que o pai. Na cabeça dele o pai era fraco, a mãe era forte, mas a mãe não podia ser presidente naquela época, antes de 1967, porque a mãe, além de ser mulher, de acordo com o Anton Castilho, ela tinha a cor errada, né? Ela era negra. O que não se... É curioso, né? Que você vê esse tipo de preconceitos em lugares até às vezes que majoritariamente as pessoas são negras. Um lugar que eu achei muito assim inacreditável do que acontece, o Dr. W vai me enchendo a paciência de novo, né? Quando eu estive em Salvador, isso já faz um tempo que eu fui em Salvador, eu, quando eu estive em Salvador, eu até tive essa informação, não sei se é verdade ou não, mas alguém lá de Salvador, um guia lá de Salvador, me falou que Salvador era a segunda cidade em porcentagens de negros no mundo, que só perdia pra uma cidade na África. Não sei se isso é verdade, mas realmente parece que Salvador é uma cidade majoritariamente composta por negros. O que eu achava curioso é que se você ia num shopping em Salvador, os vendedores, a maioria eram brancos. Você vê os políticos de Salvador, a maioria são brancos. Quer dizer, a maioria do povo é negra. Então se eles querem representar a atividade, eles podem votar nos negros e não fazem. Isso eu acho inacreditável. Isso eu acho uma coisa inacreditável. Como as coisas realmente acontecem. Então, realmente, eu sou um crítico absurdo dos exageros sobre o racismo. Falar que o Brasil é um país racista. Quem fala isso não sabe o que é racismo. Não sabe o que é racismo de verdade. O Brasil, perto de outros países, perto do que os Estados Unidos já foi, que o racismo era legalizado, até inclusive, o Brasil não é nem um pouco racista. Mas você tem realmente uma estrutura, por exemplo, em shoppings, por exemplo. Você tem um visual certo, tá? Você tem um visual certo ali. Então por isso que mesmo numa cidade onde a maioria é negra, como em Salvador, você vai no shopping, você vê entre os vendedores, só tem branco. Eu não sei se isso mudou, mas quando eu estive lá, só tinha brancos. Você fala, ah, mas é um racismo estrutural. Não é! Aí é uma questão à parte. Aí que tá. Hoje, você vai nos shoppings aqui em São Paulo, normalmente tem vários negros como vendedores. Vários. Gordo você não vê, por exemplo. Então tem uma aparência padrão pra pessoa trabalhar nesses lugares que dependem também da aparência, que trabalham com aparência, como lojas de roupa, etc. Então, em lojas de roupa, você vê vários negros. Então esse tipo de preconceito, o negro já é aceito, né? Dentro dessa estética aí pra trabalhar nessa área. Aliás, hoje o negro tem sido até privilegiado. Você tem uma preferência por contratar negros. Mas outros grupos não. Então você não vai ser... Eu não lembro de eu ter ido numa loja, qualquer shopping que seja um shopping de médio a alto nível, tá? Eu não lembro de alguma vez ter sido atendido por uma pessoa gorda. Você não vê um albino, sabe? Tem coisas que você não vê, né? Você não vê. Então não é bem um racismo. É um preconceito, tá? É um preconceito. Mas esse preconceito não é racismo. Ele é uma estética que se criou que a gente tem que trabalhar em cima disso. Se você quiser ver fotos de quando éramos jovens e burros, guarda a arma e entra que nem turista. que a gente tem que fazer. E o que poderiam fazer hoje foi melhor feito ayer. Tomar acção por seu país. Anda. Esse é o Diego? O coitado não teve nem chance. Por que demorou tanto? El Tigre, o que tá fazendo? Vão acabar te reconhecendo assim. Não esquenta. Eu comprei canetas pros autógrafos. Uma pra mim e uma pra você. Não foi o que eu quis dizer. O museu costumava ser dedicado a nós, as lendas. Mas o Castilho reescreveu a história pra gente parecer os vilões. Ele até deu um jeito de fazer a caveira do Carlito. O que será que vão falar da gente no futuro? Vão dizer que foi nesse dia que duas lendas entraram no museu. Mas saíram três de dentro dele. Seu gato não morde assim. Seu gato não morde assim. Você não pode fazer isso. Eu trabalho duas vezes mais que aquele cabrão. Tá curtindo o passeio? Irro de puta, o Conselho vai custar o dobro do valor do carro. Nós lutamos pra livrar Yara dos covardes, dos terroristas e assassinos. Mas agora é assim que chamam a gente. Se o Carlito for durão mesmo, a gente vai derrubar o castilho e escancarar a verdade. Ah, não se preocupe com o Carlito. E se as pessoas quiserem conhecer a verdadeira história de Yara, elas que leiam os diários dos guerrilheiros mortos. El Tigre! O Carlito é um tanque, porra! Claro é! O que você esperava? O Carlito é um tanque, porra! O Carlito é um tanque, porra! Agradeço pela gentileza. Ah! Não, 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 não! Com nossas mãos, nós criamos um milagre. Ah, com nossa... Ah! Esse uniforme ficou show em você. Olá. Então, apaguei umas pessoas e falei umas coisas adóis. Ah, muito bem, Dani. Devo dizer, você é um dos meus melhores pacientes. Eu sou seu único paciente. Por favor, venha até meu escritório para o próximo passo crucial. Estou muito orgulhoso de você. Apareço aí quando puder. Melhor eu ficar alerta. Aquele é o que eu quero bater. Obrigado, as mãos que atendem. Aquela câmera não pode ficar ali. Viveram o nosso presente para o mundo. Graças a Deus. Fica bem aí! O carleto quebrou. Eu, obviamente, não dou conta de empurrar. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Gonding. Gonding. Aqui vou eu. Carlito, bebê tigre, você conseguiu! Você devia ter começado dizendo que o Carlito era um tanque. O que você tá falando? É o Carlito! Todo mundo conhece o Carlito! Carlito! Tem uma caverna que a gente usava durante a Revolução! Pega a esquerda na estrada! Vai pra ponte aí perto! Nada vai nos segurar! Olha ali a ponte! Atrás da placa direita tem uma trilha pra Ravina! Bora nessa! Nada pode nos deter! Bebê tigre! Eu não me divirto assim desde o dia do lobo! Tem uma coisa que eu tava querendo te contar! Agora não! Isso tá divertido pra caralho! É sobre o lobo! Lembra quando eu disse de ele? Olha, eu adoraria ouvir outra história sobre você, lobo, as lendas, tudo! Mas eu tô ocupado agora! É! Tem razão! O Carlito precisa se vingar! Vamos! E aí, é tigre! O Carlito já é bem velho! Tá tomando uma cura! Quem vai se deviver essa? É o Carlito que faz a uma testa, meu bem tigre! Ninguém mata o Carlito! Continua seguindo! Estamos lá aqui na caverna! Vai estar à direita! Acho que o Carlito é a nova leida preferida! Eu senti que você não disse isso! Mas eu não entendo! Prepara a cumpragem! Entra ali! Rápido! Ele tá caverna, Dani! Vira ali! Tá bom! Tchau! Tchau! O tigre! Lorenzo, você veio! Que porra ele está fazendo aqui? Eu queria que ele visse o Carlito em pessoa. Me compaite. Faz quantos anos que não desce dessa montanha? Anos demais. Eu e o Carlito temos boas lembranças. Hora de criar algumas novas. Junte-se a nós, irmão. A guerra só acaba. Com todo mundo livre. Vamos lá, vai ser muito bom. Eu estou bem. Qual é? Quando você começou a citar o lobo? Quando eu encarei meu passado e as merdas que eu falava e consegui encontrar a verdade. O lobo era bom de cortar a conversa fiada. E o Carlito derrubou três aviões, destruiu três aviões. Não sei se derrubou, né? Às vezes o avião estava no chão já. Porque se acertar um avião no ar com um tanque, o cara tem que ser muito bom, né? Mas beleza. Mas destruiu três aviões e sete tanques. Vocês viram as marcações ali do lado do Carlito. Depois que eu vi o Carlito, que eu entendi o nome Carlito. É uma brincadeira com um car, né? Carro, veículo, Carlito. E aí fica bonitinho, né? Esse Carlito, esse ito no final aí fica como algo carismático, algo bonitinho. E bonitinho é você deixar o seu like no vídeo. Você já deixou o seu like no vídeo? Clica aí no gostei. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando, eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Não esqueça de deixar o sininho do canal ativado. Tem um sininho aí. Ativa ele, senão você vai perder os próximos vídeos. Vai perder muita coisa legal. Aproveita para compartilhar o vídeo também. Apresenta o trabalho do canal para os seus amigos, que é a coisa mais legal que você faz para apoiar o trabalho do canal. E assim eu consigo trazer mais vídeos e mais jogos aí para vocês. Caraca, que cavernão que os caras acharam aqui. Legal que tem uma rota de fuga aqui também. E um jeito de você ser encurralado. Mas melhor ter a rota de fuga do que você ser encurralado, sem outra saída aí na caverna, né? Mas beleza. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco nesse jogo. A falta de interação, assim, para você subir nos lugares. Era para ele conseguir subir ali naquela madeira, por exemplo. Nossa! Tem uma casa aqui fake, né? Que estranho, que loucura. É uma casa fake. Como se fossem aquelas casas lá que o pessoal usa quando vai explodir uma bomba atômica, né? Olha só. Tem umas pessoas aí fingindo que estão fazendo coisas. São bonecos, na verdade. Uma aqui fingindo que está estendendo as roupas no varal. Outra ali fingindo que está regando as plantas. O que será que isso significa no jogo? Será que testaram a bomba atômica? Que não, porque a casa está aí até hoje. Não destruíram a casa? Curioso. Isso aí, viu? Realmente curioso. Olha aí, um pessoal aqui fingindo que está trabalhando e tal. Mas é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Tem até um barquinho ali que eu posso pegar e levar ele para um lugar de coleta. Então é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui!